Ainda com 33 de HP, tô falando isso. Depois que eu matei esse cara aqui, eu falei, tá. Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas eu falei, tá, calma, Major, vamos lá, vamos jogar o jogo, aí... Round é bom pra nós ainda. Não, queremos um round. Mas sua abertura já foi um pouco estranha esse aí, né? Já queria começar com a normal, não queria morrer. Esse aqui vai ser um round mais normal. Você comentou isso que você vai ver nesse jogo. Isso, eu não queria morrer. Você comentou. Eu tava traumatizado com a BNA. Eu queria abrir quando o cara morreu, entendeu? As melhores carnes do mundo estão naquela grelha. Olha lá, olha lá, eles tão fazendo tática. Aí depois veio o Fer falando das melhores carnes do mundo. De Easy Meats. Né? Esse cara tá vendo demo, mano. Que bom, ah tá, que bom. Beleza! Let's dance, let's dance, let's dance, let's dance. Pode voltar que você vai ver aí. Eu cheguei e paguei perfeito e não abriu mais. Esperando passar o efeito e abriu. É, é bom. Tchau. Tchau.